Nhehehehe, o Lula pagou a dívida externa, ele fez o que ninguém fez em 508 anos no Brasil, Lula guerreiro, a esperança nacional. Ah é? Então, como o Lula pagou a dívida externa? E pra quê? Alô? Alô? Oi? Já foi embora. Petista, né? Assim são os petistas. Vem repetir tudo o que o Lula diz e cai fora. No máximo vai deixar ele uma mensagem fascista, golpista e some do mapa. Então vamos lá. Para quem é mais antigo, sabe que o Lula sempre carregou a placa Fora FMI. Isso era a marca da campanha do Lula antigamente, antes de ser presidente. E o Fernando Henrique, em seu segundo mandato e em tempos de crise, ele aumentou muito a nossa dívida externa. E isso pegou muito mal para o PSDB, para o Fernando Henrique naquela época. Então o Lula sabia que esse era o ponto fraco do Fernando Henrique naquele momento. O aumento da dívida. Então o Lula, malandro que é, pensou, poxa, se eu quitar essa dívida que o Fernando Henrique aí triplicou, aumentou aí no governo dele, poxa, eu vou jogar o PSDB para trás, vou ganhar popularidade, o pessoal vai esquecer de vez esses tucanos na política. Então o Lula, o que aconteceu? Ele tinha, a qualquer custo, ele tinha que quitar essa dívida. Não para quitar a dívida, mas para dizer que é melhor, o Lula é melhor que o Fernando Henrique, o PT é melhor que o PSDB. Um joguinho. E Lula quitou a dívida na malandragem. Então ele negociou, tá gente? Com bancos, com, na verdade, com banqueiros. O Lula, ele podia ter várias opções, formas de tentar quitar essa dívida, mas ele sentou na mesa com os banqueiros para negociar. Nós devíamos cerca de 200 bilhões, um pouquinho mais, em dívida externa, 600 bilhões de dívida interna. Total, aí, passando de, chegando aí, somando, 852 bilhões em dívida pública. E o que aconteceu? O Lula quitou a dívida externa. E o que aconteceu com a dívida interna? Foi para 1,4 trilhão de reais. Estamos falando de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Essa ficou a nossa, essa foi a nossa dívida interna e dívida pública. Mesmo com a dívida externa quitada, a dívida pública quase equidobrou. Porque o Lula, o que ele fez? Ele não contou para ninguém. Ele usou os bancos nacionais para pagar a dívida externa. O Lula entregou de bandeja o Brasil nas mãos dos bancos. Lula trocou uns juros de 4%, que eram os juros da dívida externa. Trocou isso por uns juros de quase 20%, digamos assim, com as dívidas, com a dívida interna. E o Lula diz, livramos o Brasil dos Estados Unidos. Agora somos donos de nós mesmos. Não, você... Primeiro que ninguém foi escravo aqui dos Estados Unidos, não. Isso não é a falácia do Lula. Somos escravos dos banqueiros. Só uma outra analogia também para encerrar, sobre isso que o Lula fez no pagamento da dívida externa. É como se você tivesse uma dívida e não consegue pagar. E você vai e usa o cartão de crédito para pagar. Pronto. E você vai lá para a sua família, que também está muito chateada com essa dívida, e diz para a sua família, paguei a dívida, estamos livres da dívida. E todo mundo ali, é... Papai pagou a dívida! Papai Lula pagou a dívida! É o melhor papai do mundo! E aí o papai vai fazer aquela propaganda toda, né? Eu sou o cara, alivio a gente dessa dívida, desse peso. Aí depois começa a vir a dívida do cartão de crédito. E o papai, não querendo perder a sua popularidade, vai esconder. Vai esconder isso da família, até virar uma bola de neve. E um dia, uma bomba na verdade, né? E um dia essa bomba vai explodir. E tem mais, o Lula voltou a dever ao FMI, voltou a fazer dívida externa, pegando dinheiro prestado para sustentar programa, como o PAC, programas até assim, fracassados, obras superfaturadas também, para poder manter uma popularidade. Ao mesmo tempo que ele governou para o banco, ele governou para o PT, para manter popularidade, para manter um marketing, uma falsidade. Podemos, tipo assim, o Lula, podemos destruir a economia do Brasil, mas não podemos destruir a aparência que é o nosso governo. Sem saber esse povo que vai pagar muito mais depois com o rombo na economia que o Lula está fazendo. Por isso você não vê a economia, a dívida, reduzindo. Por mais que você pague juros, amortização, que são parcelas de dívidas, você vê a pena a dívida aumentando. O Lula deixou ali em mais de um trilhão, depois chegou aí, hoje, a três trilhões. E a dívida externa que o Lula quitou, já está aí 300, mais de 300 bilhões em dívidas. E aí? Tudo para fazer um governo de aparências. Então ele rotulou tantas coisas, por isso que muitos vídeos eu tenho que trazer como título Entenda a Farsa, porque tudo, tudo no Lula é uma farsa. Não há nada que seja legal. Até as coisas boas que ele fez em prol da sociedade, do povo, é uma farsa. E eu acho, não, tenho certeza que o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o mais importante de todos. Porque eu vou aqui querer mostrar para você que esse negócio de pobre andando de avião, pobre comprando celular, geladeira dos sonhos, carro, é... Motocicleta, bicicleta, smartphone. Pareceu, né, ô? Tudo isso, gente, é uma farsa. Não tem pobre comprando celular, geladeira dos sonhos, porque Lula assim quis, não. Aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço para você. Partido Honesto Brasileiro, para cima deles. Estamos aqui, ó, de olho, vigiando o Luladrão. Vamos nessa. Obrigado. 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 Obrigado.